Boa noite! E aí, pessoal? Boa noite, Caio. Boa noite, Riane. Boa noite, Jefferson. E aí, pessoal? Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite a todos. Muito boa noite, muito boa noite. Todos bem-vindos. Todos bem-vindos aí. Vamos conectando, vamos já agitando, já abrindo o Visor Estúdio. Que hoje essa galera aqui tá afim de mostrar código, tá afim de falar, mostrar coisas diferentes. Certo, pessoal? Certo, isso aí. Mostrar tecnologias pro pessoal aí. Quanto mais coisa nova, melhor, né? É, isso aí, isso aí. Bom, o pessoalzinho que tá chegando aí, já vão convidando os outros amigos. Aqui o Gabriel já tava cobrando a gente já 14 minutos antes do horário. Aí eu não sei quem aqui, não vou dizer quem tá, Gabriel, mas o cara falou, vamos segurar uns minutos a mais aí, só pra aumentar o suspense aí. Fazer uma coisa diferente pra galera. Então a gente deixou segurando aí, se o Gabriel conhecia alguém, algum dos três aqui, depois você toma satisfação, tá, Gabriel? Mas, brincadeiras à parte aí, boa noite, pessoal. Agora estamos começando mais uma live iconiana. Hoje, com o nosso time aqui de Dev. Hoje a gente vai ser a prova de que Dev também não só codifica. A gente vai falar de um tema que envolve desenvolvimento, mas é diretamente ligado a DevOps, né? Nós vamos estar falando aí sobre criando integrações com o Azure DevOps, utilizando o Service Hooks, né? Um dos recursos que temos dentro da plataforma da Microsoft de Azure DevOps. Então, quem aí trabalha com a plataforma, já pensou um dia assim e falou, poxa, será que eu consigo pegar os dados do meu Azure DevOps, integrar, sei lá, com o meu aplicativo de Service Desk, com o meu Trello, com o meu, sei lá, qual for o aplicativo, transitar dados de um lugar para o outro e sincronizar essas informações? Sim, é possível. Nós vamos mostrar aqui o caminho inicial, né? De tudo. Então, fiquem atentos, compartilhem, tirem suas dúvidas aí, já vão colocando os comentários aí, fazendo as suas perguntas, e, principalmente, compartilhando a sua experiência no assunto. Isso é muito bacana, isso vai agregar um valor bem legal para toda a live. Certo? Isso. Não somente com o Service Hooks, né? Então, comentar coisas com integrações em geral. Acho que é legal o pessoal também comentar com outros tipos de integrações. Isso aí, isso aí. Bom, bora começar lá, já que está todo mundo aí, já o pessoal conectando, vamos colocar nosso guia aqui de slides, vou pôr na tela, para a gente ir começando a falar sobre o assunto. Vamos nessa, galera. Vamos falar aí sobre integrações com Azure DevOps. Service Hooks. Será que o pessoal já teve muito contato com Service Hooks? Ou entende mais ou menos como que é o Service Hooks? Do Azure DevOps, né? Estou falando aí. Bom, eu acho que antes da... Até, Jeff, desculpa te cortar. Antes da gente poder estar falando de Service Hooks, vamos entender um pouco do macro, do que a nossa live vai apresentar hoje, tá? Qual que é a expectativa nossa hoje? O título da nossa live é Criando Integrações com Azure DevOps, utilizando o Service Hooks. Então, vamos quebrar aí, para poder dar entendendo item a item, o que cada uma dessas partes significam. O que integrações têm a ver com o Service Hooks? Basicamente tudo, né? A gente vai elucidar isso mais para frente. E por que esse é um tema importante? Por que você que está assistindo a gente vai ter que dar continuidade e não vai parar de assistir a gente agora? Por que esse assunto é importante para você que está começando, para você que está continuando? Porque integrações são o futuro. Então, tudo vai gerar em torno de integrações. Então, é muito bom que a Microsoft já disponibilize para a gente uma plataforma, a gente vai conversar um pouco, a gente vai ter uma demo, mas basicamente o futuro é feito de integrações. Então, vamos guardar isso na cabeça e bora entrar no assunto. Isso aí, hein? Isso aí, o que eu ia comentar era para a gente ter uma visão geral do que seria a parte da integração, que a gente vai comentar aqui, né? De como que é esses pontos a pontos, e mais como a gente vai citando mais à frente também, toda essa questão de por que a gente tem que... Quais são as necessidades de você integrar algo, né? E etc. Beleza? Vou passar aqui. Passando para premissas e paradigmas. Bom, como o nosso slide aqui diz, tudo que depende de processos não pode se transformar em uma caixinha. Afinal, uma boa ferramenta se adapta a você e não você a ela. Isso aí é uma bela frase. O que vocês acham sobre essa frase aí? Qual que é o impacto dela aí na nossa live? Isso aí. Bom, vou começar, depois eu passo a bola para vocês. Isso aí é uma coisa muito importante. A primeira coisa que a gente vai falar de integração, principalmente de sistemas que envolvem processos dentro das empresas, né? Então, a gente... Toda empresa tem um processo, seja ele formal ou não, isso é fato. Um de mercado ou não. Uma coisa que o pessoal acaba desistindo muito, achando muito custoso na hora de implementar uma automação dentro desse processo, é porque às vezes uma coisa está numa ferramenta, outra coisa está na outra ferramenta, outra está lá. E aí, na hora de juntar tudo isso, o que acontece? A gente acaba dependendo das caixinhas, né? Que já foram implementadas para dentro da... Dentro do mercado, dentro das empresas. E para que a gente transite ou faça a integração desses dados. Qual que é o grande problema? Uma boa ferramenta, na verdade, seja ela qual for, seja de qual área for, ela, na verdade, não pode ser engessada. Ela não tem que ter só as caixinhas, não que não tenha que ter as coisas já prontas, já praticamente semi-automatizadas para você ligar. Mas a boa empresa, a boa ferramenta que se diz ser uma ferramenta de processo, ela tem que permitir com que ela se adapte ao teu processo. E não você tem que mudar o seu processo para usar uma ferramenta. Acho que esse é o grande questão. E aí a gente entra depois justamente no tema do Azure DevOps, que é uma das ferramentas que nós vamos... Então é isso que ela te dá. Além das caixinhas, já que te dão agilidade dentro do processo, e permite com que quem tenha um processo formal de mercado já saia automatizando, mas ela também permite às empresas e às pessoas que têm o seu processo um pouco customizado, também fazer a sua integração e fazer a sua automatização. Então acho que isso é a primeira coisa. E ninguém pode aceitar, nenhuma empresa pode aceitar mudar uma coisa que já está dando certo, simplesmente para usar uma ferramenta. Isso aí é bem complexo. Esse eu acho que é um dos principais impactos, você ter que utilizar um software e ele não seja dessa forma de integração. Então você precisa mudar o seu estilo de trabalho, você precisa mudar aqueles processos que você já tem para poder se adaptar àquela ferramenta em si. Então acho que esse é um dos impactos que são mais... não sei que chatinhos. Você comentou uma coisa bem importante, Bertucci, que isso vem... a gente vem analisando isso e vendo que isso é uma prática que as empresas, os departamentos da empresa não se conversam. Então a gente tem lá no financeiro, que o financeiro vai... ele adquire um sistema de controle de planilhas. Aí o RH vai lá, adquire um sistema de controle de planilhas. por essas áreas não se conversarem, a gente precisa garantir com que esses sistemas, eles tenham essa comunicação entre eles, para que a gente tenha o mesmo dado, tanto para o financeiro, quanto para o RH. Então essa é uma prática que aconteceu, que acontece há anos no mercado, por isso que o momento hoje é de integrações. Porque muito foi se adquirindo para as empresas no quesito de sistemas, então você tinha que... os usuários tinham 80, 20, 30, 40 acessos diferentes, que eles entravam em sistemas diferentes, e hoje o futuro é que a gente consiga, com o login, resolver tudo em uma única plataforma, que ela estaria integrada com todas. Então, bem que você comentou aí a respeito da caixinha, a gente vê bastante no mercado aí, que realmente essa caixinha existe, a caixinha fechada, aquele sistema legado, que de lá ele não sai, ele não tem integração, então ele é fechadão dentro dele, ele tende a ser descontinuado com o tempo mesmo, porque o tempo vai acabar derrubando, acabando destruindo ele mesmo. É isso aí, é a famosa, tipo, se eu não tenho a informação no momento que eu preciso, ou a informação com uma qualidade e precisão que eu preciso naquele momento, eu tendo a ficar para trás, meu negócio fica mais lento, as decisões de negócio, principalmente, são afetadas, e isso faz, às vezes, a gente perder negócio, perdendo negócio, a gente perde dinheiro, isso é muito importante. Quem aqui, por favor, comente aí, quem nunca, seja a empresa que for, seja do ramo de TI ou não, eu tenho exemplo, minha esposa, por exemplo, trabalha no mercado financeiro, e é um parto, porque nascem sistemas, nascem melhorias em cada cantinho ali daquele mundo que nós temos. E aí, como que a gente cruza tudo isso? Como que a gente traz essas informações? Como a gente sincroniza elas? E como a gente automatiza? Então, isso é importante na hora que a gente fala e automatizar esses fluxos aí. Mas lembrando que o ideal é que a ferramenta se adapte à empresa e não à empresa à ferramenta. Esse é o melhor dos mundos, claro. Acho que uma das palavras-chave que podem ser usadas é agilidade, né? Eu gostaria de agilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Bem colocado, Riane, bem colocado. Quando a gente cria uma automação, a gente ganha agilidade. Isso é fato. A gente ganha agilidade, ganha precisão nos dados. Então, isso tudo te traz a possibilidade de tomar decisões mais rápidas, de movimentar a sua pecinha no tabuleiro de uma maneira muito mais rápida. Então, isso é vital. Quanto mais tempo a gente perde, mais a gente vai ficar para trás nesse mundo de mercado, negócios no geral. Exato. Bom, temos aqui o nosso fluxo de trabalho proposto. Quer comentar um pouquinho desse cara aí, Bertucci? Quer iniciar comentando com ele? É, vamos lá. Até para ensaiar um pouquinho da nossa... Já partindo, por exemplo, do que nós vamos dar aqui no Azure DevOps, né? Quando a gente fala em fazer uma automação de um processo, a gente tem que ter um fluxo de trabalho em mente. Essa é a primeira coisa. O que eu preciso? Antes de automatizar, porque se eu não tenho um processo definido, organizado e mapeado, eu vou automatizar bagunça. Aí, para automatizar bagunça, o prejuízo pode ser maior. Então, a primeira coisa, quando você tem que trabalhar na automação de um processo, no sincronismo desses dados, é ter esse processo definido. Então, aqui a gente colocou uma sugestão de trabalho que a gente aplica dentro dos projetos que a gente atua nesse sentido, né? Focados principalmente nesse exemplo em DevOps, onde, primeira coisa, a gente define o processo de gestão. Então, qual que é o processo de gestão da empresa? Nesse caso aqui, falando do Azure DevOps, qual o processo de gestão para desenvolvimento de software que se aplica? O segundo ponto que a gente tem que ter em mente, uma vez mapeado esse fluxo mínimo, a gente precisa definir os pontos de comunicação entre as ferramentas. Então, eu tenho a ferramenta A, a ferramenta B, né? Em que momento eu tenho que tirar a informação da ferramenta Azure DevOps e colocar ela dentro do Trello? Quando eu tenho que tirar a informação do Trello e colocar no Azure DevOps? E aí, o Trello, o Azure DevOps, se substitui. Então, eu tenho que, dentro do meu processo que eu defini, quais pontos eu preciso incluir e fazer a comunicação. Justamente esses pontos, incluindo aí campos e possíveis regras de negócio, é o alvo da nossa automação, certo? Então, aí que a gente vai pegar e partir para a terceira etapa. A terceira etapa vai pegar esse processo, esses pontos de integração e criar um hub, né? Um hub que encapsule a nossa regra de negócio. o teu processo específico da empresa. Esse hub, ele substitui a caixinha. Então, a gente tem várias caixinhas prontas, mais uma vez, já que vão facilitar a comunicação, mas essas caixinhas, elas estão trazendo para você possibilidades de processos de mercado. Se você já tem e usa esse tipo de coisa e não precisa de customização, basta linkar, não precisa desenvolver o hub. Caso você precise customizar alguma interação, tem alguma regra de negócio específica, a gente cria essa caixinha, né? que a gente cria esse hub de desenvolvimento, tá? E o quarto ponto é a homologação do processo. Claro, depois do teu hub desenvolvido, as pontas ligadas, você tem que testar aquele fluxo inicial que você fez dentro do seu negócio. Se isso realmente automatizou, essas informações são sincronizadas no momento e da forma correta. e aí uma vez o negócio homologando isso, a gente parte com o famoso deploy em produção, onde a gente coloca todo o ambiente no ar, tá? Parece ser grande, mas não é, né? O que que vai interferir aqui? E aí todo mundo tem que ter em mente, o que interfere aqui é a complexidade do teu processo. Então, quanto mais complexo é o teu processo, ou mais pontos de comunicação existindo do teu processo, mais complexo, mais trabalhoso vai ser desenvolver esse hub. Quanto menos pontos de interação, mais fácil desenvolver esse hub. É como se fosse uma cadeia, né? Como se a gente estivesse falando de o processo estar lá no topo, você vai linkando para outras ações e como o de cima do topo já é o mais complexo, você vai distribuindo para as outras também. Isso aí. Isso aí. Uma coisa importante que eu falei lá no começo, a gente tem que ficar atento, a gente fala de automação, é tudo isso estar muito bem organizado organizado, tá? Organizado por quê? Porque eu falei, se você automatiza bagunça, vira bagunça, uma bagunça automatizada. Então, cuidado, hein? Cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, por mais complexo que seja o nosso processo, a gente vai automatizar ele, a gente também pode fazer isso de maneira organizada. Então, organização é um princípio básico. Por quê? O processo deve ser revisto constantemente. Então, diariamente, semanalmente, você precisa rever o teu processo e verificar se o teu processo tem mudança. Então, se você criou, você já tinha um processo complexo, você automatizou todo esse processo, essa integração entre essas ferramentas. E aí, você precisa mudar esse processo. Se você fez isso de uma maneira organizada, essa mudança é muito simples de se aplicar. Agora, se você fez uma coisa desorganizada durante o teu desenvolvimento do Hub, com certeza, essa manutenção, ela passa a se tornar custosa. É, sai mais caro, mais complexo. Isso é verdade. Depois, colocar em produção é que põe no fogo. É, isso aí. Aí não tem jeito, cara. Aí o dado vem errado, você vai ter que questionar, vão te questionar, vão fazer o que tiver que fazer, então você tem que alterar. Quando a gente fala de negócio rodando, o negócio tem que ser praticamente em real time. A gente sabe que nunca é online 100% essas integrações, mas a gente tem que ter uma segurança mínima e um log de tudo que está transitando, porque no fundo, no fundo, esse Hub que a gente está falando de desenvolver, ele é um software, um conjunto de softwares que vão fazer essa comunicação. Se você não tiver controle disso de um lado para o outro, se alguém reclamar de algum ponto, como é que você sabe se deu certo, se deu errado, se a ferramenta A te respondeu correto com a ferramenta B, porque às vezes o problema não vai estar ali no teu Hubzinho, no teu desenvolvimento. Pode ser que a hora que você foi levar a informação, sei lá, do Azure DevOps para o Trello, o Trello estava fora do ar ou recusou a requisição por algum motivo e essa requisição não chegou no Trello. Então, como é que você garante que essa informação depois vai chegar no Trello? Tudo isso tem que ser muito bem pensado e por mais que o pessoal fale, não, não vamos fazer isso porque isso vai gerar mais desenvolvimento, o custo desse desenvolvimento vale a pena para a segurança e a criticidade das informações que você vai trafegar, então quanto mais controle você tiver, evidentemente, mais fácil de fazer essas integrações. Isso é investimento para a própria integração, né? Isso aí não. Bora lá. Para a parte 2, partindo para a parte 2 do nosso fluxo, seria o nosso fluxo técnico, que aqui é mais uma ilustração de onde a nossa informação está saindo e de onde ela vai parar, então tendo aqui alguns exemplos como o Azure DevOps que é o do Service Hooks que é onde vai começar todos os gatilhos de informações, aí vai passar para o processo de integração que é o hub que o Roberto estava comentando que é essa parte do meio, que são os serviços do Azure, os aplicativos de serviços. Então ele vai, o Azure DevOps vai chamar, vai ter um gatilho lá, então por exemplo, como a gente vai sentar um pouquinho mais à frente, mas vou dar um exemplo aqui já, de você criar um item de trabalho lá, um work item e aí você vai disparar isso e o seu hub de integração vai identificar que você disparou esse evento, e ele vai passar para frente, então como tomei um exemplo com o Trello, você passaria essa informação para o Trello e já teria a integração feita a partir disso. Isso, e por que isso é importante, por que as pessoas fariam esse tipo de prática? Vamos pensar que você está migrando a sua aplicação de um X sistema para um Y sistema e você, de um Trello para um Azure DevOps, por exemplo, e você gostaria com que as atualizações das suas, dos cards que as pessoas continuam utilizando lá no Trello seja atualizada também dentro do Azure DevOps. Então, vamos pensar a usabilidade desse funcionamento sempre. Então aí, nesse caso, a gente vai ter uma integração de ponta a ponta do Azure para, no caso, ele vai passar ali por dentro de um sistema que fica ouvindo ele ali, que é essa aplicação desenvolvida, ela vai ficar, entre aspas, escutando a todo momento o nosso Azure DevOps e depois vai alimentar outra ferramenta com a informação que o Azure DevOps proveu. Isso aí. Uma coisa, outra coisa legal de dizer aqui, pessoal, dentro desse fluxo é que, assim, o exemplo que nós estamos falando, mais uma vez, ele é citado dentro do Azure DevOps, uma ferramenta de DevOps que a gente acaba dando a possibilidade de trazer os dados de engenharia de software para dentro de outro sistema, fazer esses sincronismos entre os dois, claro, mas ela pode ser trocada a qualquer uma das fotos por outras ferramentas desde que a gente tenha recursos semelhantes. Então, a lógica, o fluxo de trabalho aqui ele é o mesmo para qualquer tipo de integração. Então, quando a gente fala de integração de sistemas, vamos integrar aqui o System Center com o ServiceNow, vamos entregar tal ferramenta e tal ferramenta. Isso pode acontecer, a lógica é a mesma. Então, o que acontece? Esse hub é a grande centralização de tudo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é, primeiro, as pontas. No nosso caso aqui, o Azure DevOps e a outra ferramenta de integração, na nossa demo a gente vai falar do Trello. Então, primeira coisa, essas ferramentas, elas possuem maneiras de se conectar e de conversar, de consumir dados através de programação? Seja via banco de dados, seja via uma API ou o que for? Sim, consigo, ótimo. Então, já consigo fazer uma integração. Aí, a gente tem que decidir a melhor estrutura para o meio, para esse hub. E aí, no caso, a gente está citando o Azure, porque o Azure fornece uma série de serviços que permitem a gente alocar APIs, recursos, que vão fazer essas interligações. No caso do Azure DevOps, ele permite com que a gente cadastre o que a gente chama de webhooks, que são as chamadas de API em determinados momentos que a gente vai explicar mais com calma e ir para frente. Então, ali, eu posso criar, por exemplo, uma Azure Function, eu posso criar uma web app, hospedando uma API tradicional de desenvolvimento, eu posso criar uma logic apps, eu posso implementar diversos recursos do Azure que permitam depois com que essas ferramentas, Azure DevOps e Trello, nesse exemplo, consumam essas informações. Então, esse hub que a gente desenvolve, nada mais é do que a codificação de uma ou várias APIs que vão interligar esses dois mundos, seja isso num formato de Azure Function, seja num formato de uma web API ou um outro formato meio de mercado para a comunicação entre os dois lados. Show de bola. Então, vou passar aqui, posso passar aqui? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Posso passar o slide? Pode passar. Beleza. Fechado. Bom, temos aqui nossas ilustrações aqui com do Service Hooks. Beleza? Acho que mais para a gente falar dos ganhos dele, então, falando do Service Hook mesmo do Azure DevOps, nós conseguimos executar outros serviços, então, outros eventos que acontecem dentro dos projetos do Azure DevOps, beleza? Então, por exemplo, quando a gente cria um work item, eu consigo fazer um envio lá para o Trello daquele work item com sua descrição. Então, eu consigo fazer um card lá no Trello. Beleza? Então, você tem um ganho, digamos que uma pessoa que está trabalhando aqui no Azure DevOps, então, registrei um item de trabalho ali no Azure DevOps. Aí, a pessoa que trabalha a partir do Trello também está tendo o mesmo item de trabalho, porque você está integrando os mesmos trabalhos. Uma pessoa cria de um lado, já manda para o outro. Beleza? É isso aí. O service hook aqui, até complementando, você vai pegar a tradução ao pé da letra, é um gancho, como se fosse um gancho. É um recurso, no caso do Azure DevOps, a Microsoft, ela criou uma série de pontos de conexão dentro da plataforma, e aí a gente vai quitar esses pontos para vocês, com que a gente, que ela permita com que ela interaja com algum ponto de comunicação, seja uma API desenvolvida e customizada, ou seja uma caixinha, que no fundo, essa caixinha também é uma API, é um ponto de comunicação, a diferença é que ela já é de alguma ferramenta de mercado, já customizada, já preparada para fazer aquele básico. A gente cria a nossa caixinha quando a gente tem que customizar. Mas, Bertucci, deixa eu fazer uma pergunta agora. O service hook, então, ele tem para todos os sistemas, ou é somente para alguns escolhidos aí pela Microsoft? Isso, então. O service hook, na verdade, ele é um recurso do Azure DevOps, e ele já tem alguns service hooks pré-configurados dentro da ferramenta. Perfeito? A diferença com a Microsoft permite com que você crie novos serviços e se conecte a isso, customizando o seu processo de uma maneira muito simples. Porém, o nome em si, a gente pode ver muito isso para lá dentro do Azure DevOps, mas, no fundo, no fundo, quase todas as ferramentas, hoje em dia, que são vendidas como serviço, por exemplo, elas, provavelmente, existe um ponto de gatilho, as famosas triggers que vão disparar e fazer uma comunicação com algum serviço desse. A grande diferença que pode ter é o nome. Às vezes, dentro de uma determinada ferramenta, a gente pode chamar um outro nome. Então, o termo, service hooks, a gente vai escutar muito dentro do mundo, o Azure DevOps, aí, mas em termos de tecnologia, isso com certeza outras ferramentas também possuem. passando aqui já, passando para explicar algumas coisas também dos fluxos criados. Quer repassar aí, Caio, Riane, Bertucci, querem repassar sobre esses fluxos? E eles sendo criados já dentro do Azure DevOps? É, vamos antes de mostrar na prática, na verdade, esse slide aqui é só para lembrar, citar um ponto importante que o service hook, no caso do Azure DevOps, ele é criado por team project, ou seja, você pode ter uma instância de Azure DevOps com ele e projetos, só que você quer integrar ou transitar informações somente de um determinado projeto. Então, o cadastro, a ativação do service hook, que nós vamos mostrar aí depois na prática, ela é feita por projeto, então, se eu ativar o projeto A, o projeto B, não vai interferir nesse service hook, a não ser que eu também vá lá no projeto B e cadastre e ative esse service hook. Então, isso que é importante. A tania está meio pequena, o pessoal está enxergando, mas a ideia era essa, era a gente dizer, mostrar que um projeto, um determinado team project, ele, você pode cadastrar um ou vários pontos de gancho, de gatilho, e eles são cadastros por projeto. Inclusive, a gente, algumas automações que a gente já fez, a gente, pô, o cara fala, pô, mas eu tenho 20 team projects scripts aqui, eu tenho que sair cadastrando esses service hooks nos 20? Sim, você tem que fazer isso. Pô, mas isso dá muito trabalho fazer manualmente, concorda? Dá trabalho mesmo. Por isso que você também pode criar uma automação disso. Então, a gente já tem alguns scripts, evidentemente, você passa os parâmetros, ele mapeia os team projects de vocês e sai cadastrando isso aonde for necessário, já fazendo toda a ativação. Tá, gente? Então, a gente só fala que não tem jeito para a morte, o resto a gente dá um jeito em tudo, né? É, o limite lógico é fundo. Isso aí. Aqui, falando mais a questão das triggers, que foi o que o Bertucci comentou anteriormente no slide passado, né? Que era os disparos que são feitos através do Azure DevOps. Então, já temos algumas ações pré-definidas do próprio Azure DevOps, que é quando existe um build release, quando, por exemplo, um build é completado, uma release é criada, abandonada, etc. Pipelines também, que são, na verdade, o que eu vou citar aqui de cada tópico principal é as partes principais lá do Azure DevOps de menu, beleza? Que no build release tem todas as funcionalidades pré-definidas já do build, do release também, ações deles. E pipelines seria questões de rodar um stage, checar um status de um stage, beleza? Também temos algumas outras aqui de work items e código. Fechado? Então, quando o work item é criado, que é uma coisa que a gente comentou anteriormente. Isso, até isso aí, gente, está naquele segundo ponto do fluxo proposto que a gente sugere para vocês. Uma vez que vocês definiram o processo, vocês precisam identificar aonde e o que você quer trafegar de um lado para o outro. Então, no caso do Azure DevOps, ele já tem uma série de gatilhos, de ações pré-definidas dentro do sistema que quando acontecer qualquer um desses itens, ele vai procurar quais service hooks estão cadastrados para receber essa informação e executar a sua caixinha. Ou seja, a sua caixinha customizada ou seja, a sua caixinha de algum fabricante já de mercado. Perfeito? Então, por exemplo, lá, criei um work item. Quando eu criar um work item, eu pego, o Azure DevOps me avisa e esse aviso evidentemente chama algum hub e esse hub executa alguma ação. Então, essa é a grande sacada. A gente consegue customizar esses caras aqui? Vocês conseguem me explicar? Vocês conseguem customizar? Os eventos não. Felizmente, os eventos não. A gente trabalha aí é um padrão da ferramenta até porque a empresa tem que manter minimamente a funcionalidade da ferramenta. Então, se a gente começar a mexer na parte mais interna de engenharia da ferramenta, isso pode se tornar um perigo. Então, ferramentas de mercado geralmente não permitem isso. Então, ela pré-define, evidentemente, o maior número de integrações possíveis, mas ela é tudo controlada. Então, por exemplo, a mim, executar alguma coisa em cima de um release, sempre que um release for criado, eu quero fazer tal coisa. A gente tem que respeitar todos os padrões, padrões de contrato, JSON de informação que recebe, JSON de informação que a gente responde. Então, criar novos eventos ainda hoje não é possível. A gente consegue só customizar as ações assim em cima desses eventos. Show de bola. Quer passar para a gente esse ponto aqui, Caio? Claro. As informações disponibilizadas pela Microsoft para integração estão no formato JSON e os dados dependem do evento escolhido. basicamente, ele casa bastante com o que o Bertucci tinha dito no slide anterior. Vamos pensar que a sua caixinha está lá esperando vir alguma coisa externa que seja deste Azure DevOps que nós estamos conversando. Então, vamos pensar que a sua caixinha está lá esperando. Você precisa se autenticar, passar essas informações, esse contrato, que é o que a gente fala bastante na área de desenvolvimento para o Azure DevOps para ele saber o que você está querendo pegar dele. É basicamente isso, para isso que serve esse contrato. É o que você está buscando dentro da plataforma do Azure DevOps para você poder estar trazendo para a sua caixinha através da Service Hoops. Então, vamos pensar na estrutura da gente, o Bertucci comentou a respeito da release. Então, vamos pensar que a gente tem a nossa release para a gente recuperar a informação da release. e a gente precisa se autenticar no Azure DevOps, a gente precisa utilizar as chaves liberadas que o Azure DevOps disponibiliza para a gente poder estar acessando essa release em específico. Então, muito se dá a esse ponto. Então, todas as autenticações do Azure DevOps são via JSON, então, para quem não é muito familiarizado, é muito bom aprender porque esse é um ponto muito abrangente e 100% das requisições feitas por Azure DevOps são feitas através de JSONs. Então, aí está bem como descrito, elas são disponibilizadas pela Microsoft e dependem do evento. Então, no próprio JSON tem tudo isso na própria documentação da Microsoft, mas dentro do próprio JSON a gente tem lá o que a gente está buscando, porque a gente precisa dizer para a plataforma o que a gente quer que ela dê de informação para a gente. então, dentro dessa estrutura lá tem tudo estruturadinho. Eu vou quebrar um pouco o nosso protocolo aqui, vou estar enviando para vocês já via chat para o pessoal que está assistindo a live uma documentação do Service Hooks que aí ele vai mostrar um pouquinho de como funciona também, isso daí a gente ia conversar um pouco para frente, mas acho bacana vocês já estarem dando uma olhada também em como que é estruturado, como que é a documentação oficial da Microsoft. Então, através desse link a gente vai abrir e basicamente o que a gente for fazer aqui ela segue esses padrões que a Microsoft recomenda de boas práticas e estrutura para poder estar utilizando o Service Hooks. Aí também na própria documentação ele tem já os sistemas que a Microsoft já disponibiliza de serviços que são disponíveis por ela. Então, aí vamos pensar que você é um funcionário de uma empresa e você já está pensando em integrar, vamos pensar que você está curtindo bastante esse assunto e você já está pensando em integrar. Dá uma olhada para ver se esse assunto já está descrito aí também que você pode ganhar produtividade processos aí dentro porque isso daí a Microsoft já fez e já está mais mastigado sobre essa estrutura. É isso aí que o Caio acabou de falar importante, né? Antes da gente customizar qualquer coisa a gente precisa ter certeza que isso já não está feito. Mais uma vez, geralmente só não vai estar pronto se você utilizar alguma coisa muito específica sua. Aí você vai ter que dar uma adaptada, é natural. Porque, ah, eu tenho uma regra que só acontece aqui dentro do meu setor, dentro da minha empresa. Então, é natural você customizar. Agora, se você usar algum padrão bem mercado mesmo, seguir a risco by the book, geralmente na maioria dos casos você não precisa de customização. Você vai chegar a esse hub que a gente vai mostrar aqui como criar um, ele simplesmente está já desenvolvido por esses players de mercado até porque é de interesse deles que vocês usem as ferramentas e integrem ela porque aí permite que todo mundo ganhe sua fatia, né? Então, a ferramenta que é boa para finanças vai continuar sendo de finanças, a que é de engenharia de software vai ser de engenharia de software e a diferença é que os dados que são necessários ser cruzados nas duas, a gente consegue fazer essas integrações. Esse aqui é o grande segredo. Tava multado aqui. Opa, voltei. Mas legal, isso aí, pessoal. Como o Caio comentou, é aquele contrato que a Watch Your DevOps faz para te passar a informação para que não fuja ali da risca deles, né? Então, eles precisam te passar a informação sempre da mesma forma. Beleza? Enquanto você passa aí, chefinho, para o próximo, só responder uma pergunta do Bruno aqui. O Bruno perguntou para a gente tem Service Hook padrão por Power BI? Então, o Power BI, Bruno, ele é uma ferramenta que consome informação. Então, na verdade, você não vai ter um Service Hook já padrão por Power BI. O que você vai ter é como fazer, você consegue fazer que o Power BI consuma as APIs do Azure DevOps, por exemplo. Então, o Power BI por default, você consegue consumir o OData do Azure DevOps, o Azure DevOps já fornece um OData super completo, que é no formato também de JSON, os APIs aí que você vai consumir e você também consegue consumir os dados das APIs. Então, chamar as APIs do Azure DevOps para buscar determinada informação, essa informação vai te retornar, pode ser no formato JSON, você pode pegar esse JSON, colocar no banco de dados e consumir o Power BI ou consumir direto do Power BI esse JSON. Então, assim, o Power BI resumindo, ele não tem o Service Hook porque, na verdade, ele não vai tirar dados do Power BI e levar para Azure DevOps. Geralmente, o Power BI hoje, ele consome informação. Então, a gente consome via OData e via API do Azure DevOps. Isso aí. E muito obrigado pela pergunta. Quem foi que fez a pergunta? Foi o Bruno. Bruno Cesar Barros. Vou passar aqui, então, beleza? Passei aqui. Bora lá. Bora lá. falando dos nossos serviços do Azure. Alguém quer comentar aí? Ou querem que eu dê a introdução aí? Pode mandar bala, cara. Pode mandar bala. Então, vamos lá. Como a gente precisa fazer esse tipo de integração que o Bertucci já comentado, que é o nosso hub, a gente precisa ter ele em algum lugar para que o nosso Azure DevOps consiga fazer esse trigger, esse chamado do nosso hub. Beleza? Então, quando a gente fala para enviar ele em algum lugar, a gente está falando aqui de criar um serviço em nuvem com aquele código de integração dentro desse serviço. Beleza? Então, só dando uma pequena introdução aí do nosso Azure App Service, que no caso seria uma Azure Function. É uma função que nós temos que ela vai rodar um determinado trecho de código quando ela for chamada. Então, o Azure DevOps vai fazer o trigger dela. Ele vai chamar aquela função e ele vai executar o que ele precisa. Beleza? Isso aí. Isso hoje ficando hospedado dentro do próprio Microsoft Azure. Beleza? Lembrando só mais o que eu já citei anteriormente, a gente está colocando tudo dentro do Azure para ficar em uma plataforma mais unificada. Mas isso pode ser hospedado em outros lugares, porque no fundo a gente está falando, por exemplo, eu não preciso colocar uma Azure Function, eu posso criar uma web API normal, tradicional, e hospedar no servidor. A diferença é que eu tenho que escolher o host. No nosso caso aqui, a gente está usando o Azure como host, como servidor para hospedar nosso hub, até porque o Azure já tem recursos como o Azure Function, por exemplo, que já facilita essa integração por uma ferramenta que é da própria Microsoft. Isso. Exatamente. Passando aí a nossa parte um pouco mais técnica, mais codificante, que é o que o pessoal quer. Tem um pequeno trecho aqui que nós mostramos o trigger, uma parte mais código do trigger da nossa função. Beleza? Esse aqui é um exemplo de uma mudança de uma release, por exemplo, uma função de uma mudança de release. Beleza? Quer fazer mais um comentário antes da gente passar para mais a prática sobre esses caras aqui? Minha parte tranquila. Tranquilo? Vamos para o código. Vamos compartilhar aqui na tela. Praticando. Vamos lá. Compartilhar a minha tela aqui primeiro. Bom, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho da parte do código aqui para todo mundo. E depois a Riane vai mostrar a infraestrutura, a publicação disso tudo, como que isso está rodando dentro do ambiente de Azure que a gente montou. Então, deixa eu só já compartilhei aqui minha tela. Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo aqui minha tela direitinho. Beleza? Ótimo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês inicialmente, nós usamos aqui como exemplo três ferramentas. Então, a gente está usando o Trello, que é uma ferramenta bem conhecida de mercado para todos. A gente está usando, evidentemente, o nosso Azure DevOps e o nosso Azure para hospedar, depois a Riane vai detalhar aqui as informações para vocês. Eu vou mostrar mais a parte de código. Então, aqui eu tenho meu visual studio. Deixa eu dar um zoom aqui no código para ficar mais fácil de enxergar para vocês. Basicamente, o que eu tenho aqui? Então, eu fiz um exemplo onde a cada work item que for criado, esse work item nós definimos lá como regra sempre que for um impedimento ou uma issue dentro do meu projeto no Azure DevOps for aberta, eu tenho que pegar essa issue e criar um card dentro do Trello. Para as pessoas que não acessam de repente o Azure DevOps para fazer um controle dessas issues, elas possam ter isso atualizado automaticamente. Ou seja, o desenvolvedor ele foi lá ou o Scrum Master ele abriu a sua issue lá dentro do seu Azure DevOps, dentro do seu mundo e de repente sei lá, um stakeholder do projeto ele está lá com o painel do Trello dele acompanhando todos os impedimentos e issues que temos dentro do projeto tudo isso em real time. Para isso, o que eu fiz? Eu optei por criar uma Azure Function. Então, basicamente eu fui lá no meu Visual Studio File New Project e vocês vão ter lá dentro do Visual Studio 2019 um projeto template do tipo Azure Function. quando você abre ela basicamente Azure Function é uma classe deixa eu abrir o arquivo errado que no meu caso aqui eu dei o nome para ela de issue open basicamente essa classe é uma classe HTTP ou seja, ela vai receber requisições através de um GET e nesse caso aqui de um post também para facilitar o exemplo evidentemente eu coloquei que a requisição pode ser anônima mas evidentemente que aqui a gente entra numa situação real a gente entra em todas as requisições de segurança possíveis do ambiente que eu estou trabalhando basicamente depois disso o que eu faço eu pego o conteúdo sempre que essa função for chamada ela vai receber um body qual que é esse body qual que é esse conteúdo é o conteúdo JSON que o Azure DevOps devolve para a gente então eu tenho aqui já no meu postman que eu peguei como exemplo deixa eu ver vou dar um zoom aqui também consigo não não sei lá pensei que podia dar um zoom mas basicamente acho que se você clicar fora na parte esquerda aqui onde tem mais um espaço vazio você dá um control mais ele vai control mais vai ser igual a gente fez lá na outra live o que aconteceu pronto bom basicamente pessoal aqui eu tenho um JSON esse JSON não tirei da minha cabeça perfeito isso aqui é o a estrutura que o Azure DevOps me dá sempre que o evento work item created for executado eu sei porque ele foi executado ele me passa essa estrutura com esses valores com esses campos tá então o que eu fiz aqui basicamente no meu código eu vim eu recebo esse JSON perfeito eu procuro dentro da estrutura os campos que eu quero então eu dou uma navegada aqui ó resource field aí eu pego o valor do system title que é o título do work item a description que eu tenho no work item tá e aí eu pego esses valores aí eu crio uma função basicamente vou dar o F12 essa função o que ela vai fazer tá pessoal ela vai até o Trello ela vai chamar a API do Trello tá e essa API do Trello vai ser executada e ela vai criar o card dentro da informação dentro do Azure DevOps então se eu pegar aqui meu Trello deixa eu voltar aqui no meu browser eu tenho um quadrozinho chamado app integração onde eu tenho já uma lista chamada issues do projeto reparem que ela tá vazia espero que ninguém daqui do time me trole e crie uma nesse momento tá eu vou criar aqui agora vou dar um play aqui no meu Visual Studio né vou executar a minha aplicação vou não executar aqui no momento isso aqui é para o desenvolvedor tá então estou desenvolvendo no momento que eu startar iniciar essa aplicação aqui ele vai ebular minha Azure Function não preciso estar com ela dentro do Azure nesse momento para poder executar só ela subir aqui minha aplicação reparem que ela vai startar aqui um prompt do DOS que vai fazer a emulação dessa Azure Function e ela vai criar uma URL através de uma porta não sei se dá para ver aqui tá mas a gente tem aqui a localhost 2.70 71 barra API barra issue open então é a a function que eu criei que eu estou desenvolvendo ela está aqui agora possível de execução então como que eu vou chamar como eu posso fazer isso via requisição eu vou usar o postman aqui no meu caso como eu sou desenvolvedor nesse momento então aqui no meu postman eu coloco a URL que eu preciso localhost 70 71 tá issue open passo evidentemente todo o body que eu quero passar com as informações que eu quero então eu criei aqui o campo system description chamado talk coniana sobre integrações vim aqui e criei um um system title chamado talk coniana deixe o like perfeito como essa requisição não precisa de autenticação eu não estou pondo autenticação nesse caso eu simplesmente vou dar um send aqui no meu postman vou esperar ele dar a resposta olha ele vai abrir aqui já entrou no debug tinha um debug aqui perfeito vou tirar aqui vou deixar ele executar normalmente vamos ver o resultado pronto me retornou aqui um item 200 tá então teoricamente se eu for agora dentro do meu trelo e se os deuses da demo estiverem ao meu favor o cardzinho está criado aqui então o que acontece aqui nesse exemplo eu criei aqui um card simulando o que a abertura de um work item dentro do Azure DevOps ou seja se dentro do meu projeto todo o work item do tipo issue que for criado o impedimento ele vai vir aqui e vai criar uma informação eu posso fazer isso para a criação do work item eu posso fazer isso para atualizar um work item posso fazer um monte de coisa então aqui a criatividade é o limite tá e aqui mais uma vez eu estou mostrando para vocês o exemplo dentro do ambiente de desenvolvimento então como agora eu vou pedir para a Riane compartilhar a tela conosco porque ela vai mostrar isso rodando dentro do ambiente já de nuvem basicamente ela vai explicar né o funciona mostrar o funcionamento disso já com essa issue essa API publicada dentro do nosso Azure nesse momento tá então vamos ver como isso funciona na prática vou passar aí para a Riane agora Riane compartilha a sua tela conosco beleza estou compartilhando a minha tela só um minuto o céu é o limite com essas aplicações é aqui a criatividade é o limite na verdade o que você realmente precisa você consegue é uma coisa extremamente produtiva e fácil de customizar deixa eu deixa eu ver peraí que eu vou colocar no ar sua tela Riane só um momento pronto estamos no ar pode mandar bala Riane beleza aqui temos o Trello que é uma ferramenta que permite com que um time organize nossos projetos e aqui tem o card que o Bertucci apresentou anteriormente com o que ele já havia criado agora eu vou fazer essa criação a partir do a partir do próprio Azure mesmo eu vou entrar aqui nesse projeto que foi criado justamente para a gente fazer essa exemplificação eu vou entrar aqui na apresentação eu vou criar um work item tipo impedimento colocar criatividade agora teste vou salvar e aí eu vou agora agora é para ele estar no Trello já para ele poder estar às vezes demora uns segundinhos porque o Webhook ele tem que executar na verdade tem um processo mas para abrir o Trello daqui a pouquinho ele deve se ninguém cruzou o dedo se ninguém zoou apareceu o nosso amigo teste aqui exatamente legal legal então é isso aí uma coisa que seria interessante isso que também temos aqui seria mostrar isso aqui mostrar a função aqui que eu estou aqui no eu estou no Azure também e aqui eu tenho a função isso isso aí é o recurso do Azure que a gente falou que está hospedando a nossa função a nossa API então a gente fez a publicação do código que eu mostrei está publicada nessa instância que vocês estão vendo aí tá bom então o que acontece o Azure DevOps no momento que o WorkEye tenha criado ele chama essa URL dentro do Azure para a gente e essa URL recebe aquele body que ele está mandando com as informações e ele vai lá no Trello e faz a comunicação e executa a comunicação com o Trello isso ele também tem uma série de coisas dentro do próprio serviço por exemplo logs algumas coisas de logs ele já consegue trazer para te informar se ele conseguiu fazer com sucesso etc exatamente o bom de usar os recursos do Azure é isso que você além da hospedagem você tem uma série de outros recursos por exemplo você pode colocar monitoria verificar se deu algum erro monitorar tudo isso outra coisa que eu queria que você mostrasse volta no Azure lá DevOps por gentileza vamos mostrar para eles onde a gente cadastrou o Service Hook então reparem que a Riane ela está dentro de uma de um projeto do Azure DevOps chamado Azure DevOps apresentação então se ela clicar ali em Project Settings lá embaixo por gentileza isso aí você tem a opção Service Hooks aí pode clicar por gentileza nessa telinha é onde você vai cadastrar o seu Service Hook para esse projeto ou seja quando eu publiquei a informação dentro do Azure do Azure ela só estava uma API lá pronta para ser usada como que o Azure DevOps enxerga essa API então ela vai pegar e vai ser tem que ser cadastrada no projeto que eu quero usar clica no sinalzinho de mais aí para a gente Riane por gentileza pode ser pode ser pode ser sem problema só dá um ocultar aí nessa parar a partilha aí para a sua só para a gente ver os botões isso então pessoal reparem o seguinte sempre que eu clicar lá no sinalzinho de mais ele vai perguntar qual é o evento que eu quero criar eu vou selecionar lá o webhooks aí ele vai o próximo passo é a trigger é o evento clica no drop down aí Riane só para eles verem a quantidade de eventos que o Azure DevOps já disponibiliza são todos aqueles que o Jefferson mostrou lá no PPT para vocês no nosso caso a gente selecionou o work item created então sempre que se criar um work item ele chama o que eu cadastrar aqui pode fechar o drop down aí Riane e aí a gente só fez um filtro aqui para poder facilitar reparem que o work item type a gente colocou só work items do tipo impedimento ou seja não é qualquer work item que vai chamar a criação de qualquer work item que vai chamar só work items do tipo impedimento pode dar um next aí por favor Riane tem outras opções também como vocês viram isso exatamente o próximo passo é simples é colocar o URL essa URL aí é a URL da nossa API na sua função lá dentro do Azure em si no nosso caso a gente não tem autenticação eu falei para vocês uma coisa básica inclusive se vocês pegarem essa API agora e fizerem passando um body ela vai cadastrar aqui é legal evidentemente que o body tem que ter estrutura lá do Azure DevOps mandando então ela vai fazer o cadastro para vocês aqui do Trello então o legal é isso a gente simplesmente veio aqui cadastrou a API o Azure DevOps é o orquestrador disso tudo ele vai dizer quando tem que ser chamado e qual é o resultado disso então realmente é muito simples e fácil de você integrar e aí o server é o limite é muito bacana que a Microsoft já disponibilize para a gente essas ferramentas palpáveis se você olhar bem no URL a gente tem o Service Hook da Trello estruturado que é a function que a gente cadastrou lá atrás então vamos pensar que a gente teria uma outra é muito simples da gente precisar migrar o URL é muito simples não precisa entrar em código como o Bertucci disse aí no outro exemplo a respeito de rodar na sua aplicação imagina a URL altera e tem que alterar toda a estrutura então a Microsoft já disponibiliza isso para a gente de uma forma bem dinâmica e didática bem simples e bem direta para que qualquer usuário consiga estar realizando essas autenticações e autorizações de ponta a ponta para esses itens é isso aí inclusive Riane faz o seguinte fecha essa telinha e clica no sinalzinho de mais lá para a gente por gentileza não é só essa tela aí reparem gente que o serviço já as caixinhas prontas então a Microsoft já tem caixinha pronta vai para App Center AppVector Azure App Services Azure Buds Azure Storage e vai inclusive até para o Trello você dá uma descidinha aí vai ter o Trello lá embaixo está aqui é que a gente quis usar uma ferramenta para mostrar a customização uma ferramenta de mercado que muita gente usa e que eu consigo eu não quero usar o padrão do Trello de mercado não tem problema eu posso customizar alguma regra específica para mim então a gente viu que é possível no nosso caso a gente seleciona essa opção chamada WebROOPS essa opção eu coloco a URL da minha caixinha na minha caixinha já está disponível reparem que é bem fácil volta lá no Trello por favor reparem eu já criei eu criei uma nova issue deixe seu like Azure DevOps porque isso foi um WorkItem se ela abrir o Azure DevOps novamente vai lá nos WorkItems por gentileza tem que estar lá tem que estar lá tem que estar lá abre o cara vamos clicar no WorkItems novamente está aí o famoso WorkItem criado então gente para o usuário é transparente enquanto o Caio estava falando eu fui lá criei mais um WorkItem automaticamente o Azure DevOps foi lá e fez a sua integração tá certo pessoal mais algum ponto aí que vocês queiram acrescentar bom acredito que gostaria de de que se o pessoal conseguisse passar algumas experiências né caso tenha passado se já mexeu com com algumas coisas do tipo não somente com o Service Hook algum tipo de integração desse nível né de ponta a ponta compartilhar com a gente não só na live aqui se quiser compartilhar nas nossas redes sociais também acho que é legal não acho bacana utilizem essa essa ferramenta vocês viram que tem integração com e-mail tem integração com 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 Microsoft Teams para quem utiliza fussem fussem as possibilidades acho que a Microsoft tem bastante entregar para a gente nesse quesito então fussem mandem sugestões também a respeito de ah está faltando isso aqui e eles podem estar inserindo isso dentro da estrutura então o intuito é que o conhecimento se dissemine para que mais gente utilize a plataforma e que isso venha mais ferramentas para dentro da plataforma é isso que a gente está querendo também e acho que é isso que todo mundo que está assistindo está procurando também é isso aí pessoal Riane quer falar alguma coisinha? é isso aí boa noite a todos obrigada por terem ficado aqui assistindo conto com vocês na próxima live legal é só uma pergunta que antes a gente encerrar o Bruno está perguntando ali estão todas se o ServiceNow possui o ServiceNow ele não possui direto no Azure DevOps tá Bruno? o ServiceNow ele tem um recurso que você tem que comprar parte do próprio ServiceNow até que se chama esqueci o nome agora do recurso mas acho que é Hub Integration alguma coisa assim só que esse Hub Integration é do ServiceNow não é do Azure DevOps então o Azure DevOps ali ele infelizmente como o ServiceNow é uma ferramenta proprietária a Microsoft depende da própria empresa disponibilizar isso para o público como eles usam isso para vender eles cobram por essa ferramenta mas existe uma lá lembrando que é uma ferramenta que sincroniza dados se você precisar de alguma customização de regra de negócio o ideal é que você customize e crie seu Hub porque o ServiceNow ele tem as APIs também você consegue fazer inclusive na Cone a gente já fez algumas integrações com o ServiceNow usando o Azure DevOps e o ServiceNow em vários pontos em pontos de release em pontos de work item em pontos de aprovação então sei lá o cara abriu um chamado com um bug então você reclamou de um bug no teu ServiceDesk esse bug foi desceu para o Service para o Azure DevOps foi identificado o problema corrigiu na hora que ele gerou um release desse bug ele manda isso lá para o ServiceNow novamente e o próprio stakeholder o próprio solicitante ele pode chegar lá e dar um aprovar no ServiceNow o ServiceNow volta no Azure DevOps e dá um ok na aprovação do release ele faz o deploy em produção por exemplo é uma coisa bem bacana bem inteligente por isso que eu falo que as regras de negócio são o limite aí você vai até onde realmente você precisar então resumindo isso o ServiceNow tem mas é da própria o ServiceNow e ela é paga eu não sei dizer valor mas ela é paga as pessoas que a gente já trabalhou com elas a maioria criou o seu próprio hub quando falou-se de ServiceNow tá bom? e acho que é isso da minha parte eu queria agradecer mais uma vez o tempo agradecer Jefferson Caio Riane e todo mundo que escutou a gente hoje que gastou um tempinho aí pra aprender um pouco mais isso daqui é só o começo mas é uma parte super complexa de integração é legal é fazer quando as coisas começam a acontecer a graça vem as coisas surgem o teu usuário ele vai ficar super feliz com você então invista nessas integrações deixe o seu sistema mais dinâmico isso que é importante vocês precisam de alguma ajuda alguma força tá passando aqui nosso site ponia.com.br e quando se fala de Azure DevOps e Cloud no geral com a integração com qualquer outro sistema a gente consegue ajudar vocês bem bacana com o nosso time a gente pode detalhar mais esses assuntos com vocês é isso aí galera muito obrigado pra vocês uma boa noite bom descanso pra todo mundo valeu até mais boa noite tchau tchau estudem isso é importante